Bom, vamos então falar sobre agora a Gisele Bündchen e o Tom Brady, seu marido. O Seven se interessou pelo assunto. Ele está inquieto aqui. Olha só, o Seven dá um exemplo claro aqui, só voltando ao assunto. Acho que ele quer vir para cá. Vem cá, vem cá. Quando ele não quer, não adianta forçar. É assim também no relacionamento. Bom, vamos falar sobre o exemplo, a situação da Gisele Bündchen e o Tom Brady. Saiu aí na notícia que, esta semana, o Tom Brady dando uma entrevista, ele disse que a Gisele, em um dado momento do seu casamento, tipo que deu um ultimato nele, dizendo o seguinte, olha, do jeito que está, não dá para continuar. Por quê? Porque o Tom Brady, para quem não sabe, ele joga o futebol americano, ele trabalha, é um atleta, é um jogador profissional e, obviamente, como um atleta de alta performance, ele deve ter aquela disciplina rigorosa, né? Em termos de tempo, de treinamento, quando a temporada está acontecendo, obviamente, ele vai para os jogos. E ela estava dizendo assim, olha, enquanto você está jogando, eu compreendo, eu te apoio, estou aqui para te apoiar nos seus objetivos. Mas mesmo quando acaba a temporada e é hora de você ficar mais com a família, você só quer saber de treinar, você só quer saber de se envolver com outros negócios, você está esquecendo da família. Quando é que você vai estar mais com a gente? Quando é que você vai, por exemplo, levar o nosso filho para a escola? Quando é que você vai prestar atenção em nós? E ele, então, disse que aquilo ali foi um despertador para ele, ele acordou. Mas foi necessário não só uma fala, a Gisele fez uma coisa curiosa. Ela escreveu uma carta, ela escreveu uma carta, colocando ali o coração dela no papel e dizendo para ele como que ela estava vendo o casamento dos dois. Que ela estava se sentindo deixada de lado e que ela queria um marido que entendesse que tinha uma mulher do lado, que também tinha objetivos, desejos, necessidades, etc, etc. Então, veja aí, antes de falar do que ela fez e o resultado, Cabe aqui um parêntese para mostrar que até a Gisele Bündchen, até o Tom Brady, duas pessoas extremamente bem-sucedidas, ricas, famosas, bonitas, têm problema no casamento. Se não souberem lidar com a coisa. Aliás, se não souberem lidar com a coisa, a beleza, a fama, o dinheiro pode atrapalhar, como era o caso do Tom Brady. O trabalho dele estava atrapalhando o casamento dele, porque ele se dava tanto ao trabalho que deixava a Gisele de lado. É. Agora, quanto à forma que ela passou a reclamação dela, é admirável, porque o que acontece muitas vezes, e ela deve ter feito, ela deve ter cometido esse erro, que muitas mulheres, e eu já cometi também esse erro, quando você está chateado com um problema, você tem ali uma questão no seu relacionamento, né? O marido não dá atenção. Você fala uma vez, fala outra vez, de repente você está só reclamando. Então, você parou de tentar resolver o problema, e você começou a atacar a pessoa. Então, você não está mais falando do problema, você está falando da pessoa. Você é igual ao seu pai, você não faz isso, você é isso e aquilo. E a pessoa vai escalando, vai aumentando, porque não está resolvendo, né? Quando você começa a atacar o seu marido ou sua esposa, você não vai resolver o problema, sim. Você sabe que quando alguém ataca você, o que você vai fazer? Você vai se defender. Então, você não vai olhar o problema. Você vai se defender. Então, a coisa começa a aumentar. O problema começa a aumentar. O que antes era um problema de ele não estar dando atenção para você, agora se tornou, ele também se sente desrespeitado, você também não respeita ele, você fala desse jeito com ele. Quer dizer, começou a acrescentar ali mais coisas que não estavam ali no problema. Então, isso é admirável, você chegar... Espera aí, antes... Não vou usar a emoção. Vamos tirar a emoção de lado. Eu estou com raiva, eu estou frustrada. que eu já falei sobre isso e ele não me ouve. Espera aí. Eu não vou deixar essa frustração atrapalhar ainda mais essa questão. Então, ela foi lá e escreveu para ele, porque ele já sabia dessa reclamação dela. Ela escreveu. E o que ela deve ter feito? A gente não sabe a carta, a gente não viu a carta. Mas o que ela deve ter feito é o seguinte. Em vez de atacar, ela falou como ela se sentia. Ajudou ele a enxergar o que ela estava sentindo e ver. Esse problema me faz sentir assim, eu penso isso. Então, você começa a abrir seu coração para falar o quanto esse problema está afetando o relacionamento. Então, aí sim dá para entender que precisa fazer alguma coisa a respeito. E ajudou ele a entender o seguinte, olha, tem uma outra pessoa aqui nesse relacionamento. Se você viver e se comportar aqui como se só a sua vida importasse, então você está me matando aos poucos. Esse relacionamento não vai ter muito futuro porque eu não vou suportar. E eu estou dizendo para você que eu não estou suportando. Quer dizer, ela deu aviso. Ela deu aviso. E ele foi inteligente, porque ele disse que ele guarda essa carta até hoje. E ele foi inteligente de realmente prestar atenção. Prestar atenção na reclamação dela e falar, poxa, faz sentido. Quer dizer, ele foi um homem inteligente também. Ela foi inteligente em colocar o seu ponto de vista, ajudar o marido a ver o que ela estava vendo e sentindo, ainda que tivesse que escrever uma carta, que é uma coisa até curiosa. Você pensa assim, poxa, escreveu uma carta para o marido, está do lado. Pois é, mas às vezes você precisa de uma forma diferente para chamar a atenção do seu cônjuge. Então ela fez isso, para ela funcionou. Então ele leu a carta, entendeu o ponto de vista dela e foi buscar ajuda. Ele foi buscar ajuda. Os dois foram buscar aconselhamento, começaram a fazer aconselhamento, etc. E aparentemente, espero que tenha resolvido aí, aparentemente ajudou, funcionou. Então quais as lições disso para nós, para você que está passando por uma situação semelhante? Seu marido não presta atenção ou a sua esposa não faz a parte dela que você espera, você está se sentindo frustrado no relacionamento. Como fazer? Eu vou ler aqui a pergunta de uma aluna que está num problema semelhante, que a gente vai poder ajudar também. Olha só, ela diz assim, Meu esposo é legal comigo, mas eu sinto que não é mais aquele amor de verdade. Sinto que não gosta mais de mim como antes. Às vezes a mulher começa a ter grilos, né? Porque quando o marido... É, grilos na cabeça. O marido, às vezes, ele começa a desligar do relacionamento, ela começa a pensar assim, será que ele não me ama mais? Será que eu estou feia? Será que eu estou gorda? Será que ele achou uma mulher mais interessante? Ela começa a ficar grilada quando a mulher perde a atenção do marido. Olha só, olha só o que ela fala. Ele mudou de um tempo para cá as suas atitudes. Por exemplo, meu nome na agenda do celular dele não está mais como antes. Antes era amor. Agora está o meu nome. Sandra. Eu mudei o nome aqui. As fotos na galeria do celular dele, agora, as de agora, nossas, ele apaga e só deixa as dele. Quer dizer, ela começa a interpretar. Pode ser que haja um problema nisso, pode ser que simplesmente ele está limpando o celular dele, enfim, não sei. Já não me adicionou como amiga no Facebook e tal, enfim. Várias coisas que ela fala aqui do marido. Então, como que ela pode agir, Cristiane? Como a Gisele agiu? Quais as lições que a gente pode dar para as esposas que querem chamar a atenção do marido de uma forma sábia para que eles prestem atenção e mudem? É, primeiro, ela tem que tirar esses grilos da cabeça, né? Eu até vejo que alguns comentários, alguns sinais ali é realmente preocupante, né? Ele não querer aceitar a amizade dela no Facebook é estranho, né? No mínimo. Mas, você não pode chegar para ele já com um monte de preconceitos, porque você vai atrapalhar esse momento que você poderia resolver o problema. Então, você tem que chegar para ele e dizer para ele como você se sente nesse relacionamento. Eu vejo que nesse momento, tantos anos de casado, você está me tratando assim, você fala assim comigo e eu me sinto jogada de lado. Você não compartilha mais os nossos momentos juntos, você parece que não gosta mais. E eu me sinto assim, poxa, será que eu estou sobrando aqui na vida dele? Então, deixar ele saber como você se sente de uma forma racional, sem raiva, sem ficar jogando. Você é assim, você... sem nada disso, porque isso aí atrapalha, né? Sem acusações. Sem acusação, sem ataque, sem ataque, sem agressividade. Passa para ele o que você sente e pergunta para ele, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada? Eu estou fazendo alguma coisa errada? Tem alguma coisa que está faltando no nosso relacionamento? E deixa e ouça o que ele tem a dizer. Em vez de você querer que ele fique só ouvindo o que você tem a dizer. Não é dramatizar, não é chorar. Quando você começa a apelar para o emocional, especialmente com o homem, normalmente não funciona. O homem, ele... Quando vê a mulher chorando, quando vê a mulher criando drama, etc., ele pensa logo em... Ou sair, ou ele quer dar um abraço nela e tentar ficar tudo bem, vai fazer promessa só para ela parar de chorar. Ou ele começa a ficar com raiva e quer sair, porque ele não consegue lidar com as emoções da mulher. Para resolver mesmo, então o que você precisa fazer, Sandra? O que você precisa fazer? Você disse que o que você suspeita pelo comportamento dele nas redes sociais é que parece que ele está querendo se dar uma de solteiro e atrair a atenção de outras mulheres. Parece. O que você tem que fazer? Você disse que tem medo de tocar no assunto, porque quando você toca no assunto, ele não quer conversar. Quando você toca no assunto, ele dá sinais de que ele não quer continuar a conversa. Então aí você fica com medo de tocar no assunto. Esse medo é um problema. Sabe por quê? Porque a mulher com medo, não a mulher apenas, mas o homem, no relacionamento, quando você tem medo de confrontar um comportamento inaceitável, você acaba tolerando, você acaba aceitando. E aquilo que é inaceitável, acaba se tornando o novo normal. Por quê? Porque você não confrontou. Por medo que você ia perder a pessoa. Mas sabe, por exemplo, a Gisele. Tudo bem, eu sei que muitas vão dizer assim, mas a Gisele é fácil para a Gisele Bint, modelo, rica e tal, é fácil ela perder o marido. Mas não é tão fácil assim, não. Ninguém quer perder o marido. Veja o caso do Val Kilmer. Não é porque é rico em celebridade que alguém quer perder o casamento. Não é por isso, não. Não reaja sem raciocinar, não. Pense assim, quando você se valoriza, quando você tem amor próprio, você lança fora o medo. Você lança fora o medo. Você tem convicção dos seus princípios e você não está preparado a negociar os seus princípios, perder, abrir mão dos seus princípios, a título de apenas manter um relacionamento ruim. Entenda isso. Você abrir mão dos seus princípios para manter um relacionamento ruim. Isso é péssimo para você. Isso te diminui, isso te inferioriza. Então, medo por medo, pense. Você tem medo de confrontar e ele não gostar, ficar chateado com você. Mas, se você não confrontar, ele vai continuar o comportamento que está te matando. E pode ser algo pior. Pode ser que realmente ele esteja querendo se envolver com outra pessoa. Então, medo por medo, Sandra, você tem que enfrentar o menos pior. E o menos pior é você chegar para ele e falar, como a Gisele fez, olha, eu quero dizer para você uma coisa. Mostre fatos, tá? Ó, por isso, isso e isso. Fatos. Não é sentimento. Não é dedução. Não é julgamento. Fatos. Por isso, isso, isso e isso. Eu estou me sentindo assim, assim, assim. E, do jeito que está, não vai funcionar para mim. Não vai dar. Eu não posso continuar assim. Nós temos de fazer alguma coisa a respeito disso. Eu preciso que você faça alguma coisa a respeito disso. Vamos conversar. Você tem que confrontar de forma racional. É claro que você não vai escolher esse momento para falar com ele quando ele estiver assistindo televisão, quando estiver fazendo uma coisa que não dá para ele interromper. mas você vai ter que escolher um momento para chamar a atenção dele para a responsabilidade. Olha, e eu gostaria de sugerir que você leia o livro Casamento Blindado. Porque aqui, eu passei por um momento assim. Não que o Renato estivesse fazendo alguma coisa errada, mas ele também não me dava atenção. E eu tive que ter esse momento, né? Gisele Bitt, vamos dizer assim. E nós falamos isso aqui no livro Casamento Blindado. Então, eu sugiro você ler. Você está aí na quarentena, você pode ler. Você que é solteiro e que gostaria de não errar, né? De não entrar no relacionamento com uma pessoa que tem outros objetivos e que vai amanhã te machucar, leia o livro Namoro Blindado. Porque nós, eu e Renato, nós colocamos tudo o que nós temos passado aqui para vocês, na Escola do Amor e nas palestras, nesses livros aqui. Nós pensamos assim, como é que a gente pode fazer um manual, um manual para que as pessoas parem de errar. Então, leia o livro, você que é solteiro, Namoro Blindado, de qualquer idade, isso aqui é para todos os tipos de solteiro, tanto o viúvo, o separado, enfim, e você que é casado, você está ou para casar, leia o livro Casamento Blindado. Ou seja, o que a gente está falando é que você tem que investir, você tem que se dar o trabalho, não é? As pessoas gostam muito de perguntar a fórmula. Ó, dá aí a fórmula, como é que eu faço para o meu marido mudar? Não tem fórmula. Não é fórmula, é trabalho, é compreensão do problema. Às vezes o problema não é o que você acha que é, é você aprender uma forma diferente de lidar, quando você diz assim, mas eu já tentei de tudo, já tentei de tudo. Não, ninguém tentou de tudo. Você sempre tem uma coisa diferente que você não tentou, um ponto de vista que você não considerou. Então tem que se fazer o trabalho, você tem que fazer o trabalho. Se você não fizer o trabalho, você não vai ter o resultado, tá bom? Então parte do trabalho, eduque-se no livro Aprenda o Amor Inteligente, reeduque-se e você vai ter resultados melhores, tá bom? Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!